Olá, eu sou a Ingrid da página Betim Recomendo, e hoje eu quero recomendar para vocês um local que fica a mais ou menos 50 km do centro de Betim e que se chama Paineiras da Serra. Paineiras da Serra E é muito legal ver essa natureza tão próxima da cidade. De um lado a gente pode ver a BR-381 e do outro uma pequena fazendinha. Então, saindo aqui de perto da fazendinha, a gente já vai para o restaurante. E é muito perto a BR aqui do lado, mas quando a gente entra dentro do restaurante, é bem confortável e o barulho também diminui bastante. E lá tem uma sacada muito bonita que eu quero mostrar para vocês. A vista aqui é linda e você pode lanchar de frente para essa natureza maravilhosa que a gente não tem na cidade. A gente já vai para o restaurante. A gente já vai para o restaurante. A gente já vai para o restaurante. Olha só. A casquinha é fininha. É bem fininha. Nossa, o cheiro disso aqui. Gente, o cheiro é muito bom. Vocês não têm ideia. E o frango, ele é bem miudinho. Muito bom. Então, fica aqui a recomendação desse pastel super gostoso que fica no Paineiras da Serra, aqui na BR-381. Eu super recomendo dar uma parada aqui, porque é realmente muito gostoso. A massa é muito fininha, o pastel é muito sequinho e o frango tem um tempero único. Então, eu recomendo o Paineiras da Serra. Agora, dá licença aqui que o trem está bom. Então, eu recomendo o Paineiras da Serra. Agora, eu recomendo o Paineiras da Serra. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma